Fala aí galera, começando com mais um vídeo E aqui quem fala é o Nerd Bom galera, antes de mais nada Eu queria falar pra vocês não reparar Na minha voz de sono Caramba, eu acabei de acordar Galera Eu não sei se esse vídeo vai sair No sábado, mas eu tô gravando esse vídeo No sábado, às Seis e meia da manhã Da manhã, galera Então, vai desculpando A minha voz de sono, eu acabei de acordar Então eu ia aproveitar, porque como não tem ninguém Em casa, então eu tinha que aproveitar pra poder Gravar já algum vídeo E bom galera, o vídeo que eu vou gravar De hoje, é um minigame Muito da hora que eu despedi E que eu gosto pra caramba, porque eu curto Esse estilo de minigame Que é o Blocking Dead aqui do Hypixel Que é um minigame meio Survival zumbi The Walking Dead É algo bem legal mesmo, vocês vão entender E antes de mais nada Antes de começar o vídeo, eu vou deixar aí também Eu vou tentar colocar aí a animação De trailer do minigame Pra vocês verem, também terem uma ideia De como o minigame é legal Então, eu vou dar um rápido corte aqui E volto quando eu tiver dentro da partida E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CRAT «E64» A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL eu vou precisar comer outra carrinha aqui e eu tô ficando sem carro eu tô ficando sem terra, vamos ver se eu acho algum baú não, não, eles vão me combar, vão me combar, vão me combar, vão me combar, não, me combaram, caramba, enquanto eu tô mexendo no baú eu ainda tô com sono, galera, isso foi só pra aquecer, tá ligado, isso só foi pra aquecer, galera vamos ver aqui, vamos ver quantas pessoas tem vivo ainda nossa, cara, tem bastante gente viva ainda, eu morri, caramba então faz assim, galera, eu vou dar um corte e volto quando eu já estiver em outra partida bora lá, galera, agora vai ser pra valer, galera, agora não, agora eu vou botar pra valer aquela hora eu tava me aquecendo ainda, eu tô acordando ainda mas agora que eu já tô aquecido, agora sim, agora sim agora eu espero que não seja igual o vídeo de Skywars eu disse que ia ser melhor e acabou sendo pior e eu morri um monte de vezes mas não, não, aqui a história é outra, aqui o negócio é outro aqui o objetivo é outro e a motivação também, nossa, eu falei até bonito aqui agora eu vou tentar pegar os bols de ar, acho que ninguém pegou aquele cara sempre ele vai pra ali, é o mesmo cara no outro vídeo como? como ele consegue essa proeza de... de aparecer duas vezes sem saber que está sendo gravado muito bom isso deixa eu olhar pra esse aqui, tem um genginho nesse vídeo ali opa, a vida é extra ei tio, ah, sabe que você tá pelado, você acha que ele pode roubar minha roupa? roubar minhas coisas, é? bora lá galera, bora lá, que agora vai ser pra valer nossa cara, esse genginho é muito da hora mesmo galera tá aqui na, tá no Hypixel e tá na, na zona de arcade arcade? é, arcade eu gastei um tiro no baú, cara eu tentei matar um baú opa, comida é boa aqui no mato, acho que eles não veem não, né cara porque eu já fiquei várias vezes aqui no meio e... brisando aqui no meio do mato e ninguém vê o carinha lá, o carinha não dá pra matar a Mito aqui galera he stalks after a month of time é os baú eles se voltam depois de um tempo e tal não, 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 não é galera, como vocês viram na outra partida os baú eles voltam depois de um tempo eles dão relute neles um, dois e eu preciso combar não cara, quando eu tiverzinho perto eu não vou tentar mais abrir o baú é certeza que eu não vou tentar mais abrir o baú quando eu tiverzinho perto eu não abro o baú de jeito nenhum porque porque ele tem chance de dar merda nossa, agora eu tô bem equipado a bacon eu vou tentar das minhas eu tenho uma facada nesse cara, eu vou sair desse lugar nó de futa espero os baú o pé eu não, vou ficar c sei o que eu não acho que os caras não sabem de sentido de jadi sai daqui cara não cara eu não acredito vou ter como ирован nossa Caramba, não acredito que eu fiz um vacilo desse, cara Eu deixei os inimigos sempre, nossa coisa Vou pegar a arma e fazer uns pontos Vou mandar um headshot nele aqui, mandar um headshot E aí, mano, como é que tu morre e vira zumbi? Caramba, eu tô com medo de parar com ele Se eu tô precisando driblar o meu filho aqui O negócio é que essas coisas parecem teleportar A cidade de um lado tem zumbi, a cidade de outro tem zumbi Eita, 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 agora quase as potências O zumbi pulou, aquele zumbi pulou Eu vi que você voando, sei, idioma Ei, se fiz o gasto, eu tiro da minha 12, cara Minha intenção, cara, você vai te salvar, cara Pume, pume, pume os dois Engolir Cara, essa rua tá muito perigosa Tá muito perigosa Olha, o zumbi brotou ali do chão, cara O zumbi tava voando Tinha zumbi voando Tinha zumbi voando, cara Falta dois minutos pra vir na área de resgate Bala de pistola Eu ia morrer no susto ali, cara Eu ia morrer no susto ali, cara Ele brotou Brotou um zumbi ali pro nada Não, de novo Ah, não deu pra sobreviver, galera Faltava dois minutos Matei 39 zumbis É, deixa eu dar um teleporte aqui Tentar ver Olha, agora tinha pouca gente vive, hein Vamos ver o carinha aqui Como ele está sobrevivendo Ele está sobrevivendo dos destroços Opa, impressão minha é que ele foi uma cama voando Passou uma cama voando aqui na tela, galera Boa, garoto Esse cara aqui, ele é survival Ele viveu pra caramba Vamos ver a outra aqui A guriazinha Ela está tratando com um gás Tem relente aqui e tal Vai sacar ela Não, não, não Não mata a mulher não, velho Ei, gente Ah, eu acho que só sei lá Eu sei lá Espectadores Nossa, vai sacar a guria Sai daí, mulher Ah, ela já tá condenada Só tem ela, velho Só tem ela Não, não Vou sacar ela Não, mataram a guria Ah, caramba Só tinha ela Nossa Que pena, hein Mas, pois é, galera A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Nossa, eu entrei num modo tristeza aqui Galera, essa bússola flutuante aqui sou eu, galera Sim, sim Sou eu É... A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Se vocês quiserem mais vídeos de minigames variados De variamente variáveis É... Deixem aí na descrição Na descrição Na descrição não Watch Nos comentários Que eu vou tentar fazer o vídeo pra vocês e tals Então... Opa Abri a inventária aqui uns 600 mil vezes Então é isso, galera Já ficando por aqui com esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Quando você dá like É muito gostoso É uma delícia Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E... Curtem a nossa page Seguem no Twitter Essas coisas velhas bestas que eu peço em todo vídeo E que não muda nada Eu queria muito que vocês comentassem, galera Porque o comentário de vocês é tão essencial quanto o like Até mais essencial que o like Porque... É no comentário que eu sei se vocês... O que vocês gostaram O que vocês querem O que vocês não gostaram Aonde vocês mandaram eu tomar E... E por aí vai Então é isso, galera Falou, valeu Eu fui!